Quem sabe canta, quem não sabe vai cantar também. Quem sabe canta, quem não sabe vai cantar também. Quem sabe canta, quem não sabe vai cantar também. Quem sabe canta, quem não sabe vai cantar também. Quem sabe canta, quem não sabe vai cantar também. Quem sabe canta, quem não sabe vai cantar também. A nossa quebrada que é Deus, de boa, valeu, o prédio é o meu lugar Chega pra cantar, chega pra cantar, o nosso sangue É sangue, rosa, de rampa, rejeitado no lugar Chega pra cantar, chega pra cantar, o nosso sangue É sangue, rosa, de rampa, rejeitado no lugar É sangue, rosa, de rampa, rejeitado no lugar A nossa quebrada que é Deus, de boa, o próprio sangue É sangue, rosa, de rampa, rejeitado no lugar É sangue, rosa, de rampa, rejeitado no lugar Chega pra cantar o nosso samba, é samba de rosa de balão Chega pra cantar o nosso samba, é samba de rosa de balão Chega pra cantar o nosso samba, é samba de rosa de balão